Salve rapaziada, começando mais o videozão, hoje finalmente consegui colocar ela para funcionar na partida elétrica, o motor está ok e a partida ficou fina, eu tive que criar um sistema ali para a partida funcionar tanto em neutro quanto quando ela estiver engatada, que aí você aperta a embreagem e dá partida, eu tive que criar um sistema que eu vi muita gente fazendo a instalação na Pop, porém a galera liga só na luz do neutro, então a Pop só vai funcionar a partida em neutro, quando você engatar e desligar e querer ligar ela de novo não dá certo, aí você teria que voltar para o neutro, eu fiz ela funcionar engatada mano, Mano, eu fiquei um dia inteiro quebrando a cabeça até descobrir qual que era a peça que eu teria que usar para ela funcionar das duas formas, e outra coisa, a galera está me perguntando muito sobre os escapamentos que eu vendo, eu vou estar deixando aí um recadinho para quem quiser comprar um escapamento meu, quem não conhece qual é o meu trampo, vou estar deixando aí, fica ligado nesse recado. Mano, você conhece o escapamento 2 em 1? Vou apresentar para você agora o nosso escapamento 2 em 1, para quem não conhece, ele é 2 em 1 porque ele muda o barulho aqui ó, tem um acionamento onde ele vai fazer dois barulhos, tralador e silencioso, no escape original, então quando você montar o protetor de escapamento aqui, seu escape vai ficar 100% original. Lembrando que ele não é 2 em 1 porque separa da curva não, o fato dele separar da curva não se torna um escapamento 2 em 1, o que se torna um escapamento 2 em 1 é esse esquema aqui ó, que inclusive é patente nossa da Motocar Escapes, eu vou apresentar um pouco para você ver os detalhes. Galera, então o funcionamento do escapamento 2 em 1 ele fica dessa forma aqui ó, aqui ele está no modo silencioso, que eu vou abrir ele para vocês verem ó, como que fica o som dele no aberto no estralador. Então você fechou aqui ó, você está 100% original, você abriu, você está estralador, então é isso, você pode fazer a troca do barulho em movimento, pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Isso permite você fechar o seu escapamento no local onde você não quer fazer barulho e abrir quando você quiser fazer barulho, principalmente em corredor, para você chamar a atenção e os carros verem que você está passando. Estrala mesmo filho, esse é o estralador da Motocar Escapes, o brabo filho. Galera, então esse aqui é o escapamento 2 em 1 que a gente faz, a marca que a gente trabalha é da marca Fortuna, a gente pega o escapamento, faz a alteração nele, por isso que ele tem essa marca aqui ó, esse corte. Faz o esquema de 2 em 1 na parte interna do escape, quando você colocar aqui o seu protetor de escape, vai tampar tudo isso aqui e não vai aparecer esse corte aqui, tá? A gente faz o esquema, vai com a molinha, tudo certinho, é um trampo adaptado, mas que fica muito bem feito, funciona perfeitamente, tá? Acompanha tudo aqui ó, vai essa chave aqui que vai na manopla esquerda, tá? Vai a pecinha para prender o cabo de aço, vai o canduíte, vai uma manopla extra para você colocar aqui ó, e não precisar de cortar a sua. Mando também mais uma manopla dessa aqui, que se caso a sua quebrar, você tem uma reserva, vai o adesivão e vai na caixa. Você para da curva, você encaixa aqui, aperta com a abraçadeira e já era, não vaza nada, mas ele é 2 em 1, porque muda o barulho aqui ó. Então você fechou, ele vai estar silencioso, você abriu, ele vai estar estralador. A única coisa de estética que vai aparecer mais é esse aqui, o bico é um pouco maior, mas nada grave, de longe assim nem parece, é muito pouco a diferença de um bico desse para um bico original. Lembrando aqui que a gente tem para várias motos abaixo de 400 cilindradas, então da Falcon para baixo a gente tem, tá? Aqui esse aqui é um da Bross, alguns modelos a gente faz no barulho grave, que é o som esportivo. Mesma coisa, o escapamento da marca Fortuna vai com a alteração nossa e vai tudo completinho também, só chegar, encaixar e instalar. Então quem quiser, está tudo na descrição, chama no WhatsApp ou se não vai direto no nosso site e faça já a sua compra. Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Escape 2 em 1 é o escape que estrala mesmo. Galera, então está tudo instalado aqui, eu não isolei nada, tá? Ainda não isolei, não passei os fios no local certo, para me deixar tudo aqui exposto para vocês verem os segredos aqui das coisas que eu criei aqui, certo? E eu vou estar deixando também na descrição o vídeo que eu fiz essa adaptação aqui no motor, que a gente teve que furar a carcaça lá. Tem um vídeo aqui no canal, vou estar deixando na descrição. Então galera, o que acontece aqui? Primeiro passo, a gente coloca o motorzinho lá no local, instala tudo certinho as engrenagens lá, que está no vídeo da descrição. E a gente vai fazer toda a ligação. No caso aqui, já está todo ligado, isso aqui é um relé de partida, tá? Primeira dificuldade que a gente teve foi fazer a ligação desse relé. Esse relé aqui é muito simples, parece ser uma coisa confusa, mas não é. O que acontece? Aqui tem um positivo e um negativo. Esse negativo aqui, eu levei ele, coloquei ele, já tinha um parafuso aqui, já coloquei ele aqui direto, tá? Então, o negativo ele fica ligado diretão aqui no motor da moto. Pronto, o negativo já está feito aqui no caso do motorzinho, tá? Liguei o negativo do motorzinho, agora a gente precisa de um positivo para dar a partida no motor. O que seria? Esse fio aqui preto é um positivo, a gente vai precisar de um positivo para dar a partida no motor. Esse positivo, ele vem até aqui e ele para no relé. Esse relé aqui, ó, é que vai fazer o contato desse positivo chegar no motorzinho. Basicamente, esse fio aqui é esse mesmo fio, porém ele está cortado lá dentro e esse relé vai fazer a união desses dois, entendeu? Então, o relé, basicamente, o que ele faz é simplesmente unir os dois, né? Positivo, positivo, para jogar lá para o motorzinho girar. Basicamente, é só isso. Positivo e negativo no motorzinho ele funciona. Porém, tem algumas coisas aqui que a gente tem que fazer. O relé, ele vem com dois fios, positivo e negativo também. Porém, esses dois positivo e negativo, eles não podem ser tirados da bateria. A gente tem que tirar de uma outra parte que é onde vai vir o botão, entendeu? Então, são dois positivos e dois negativos, entendeu? Então, aqui, ó, positivo com negativo, positivo e negativo. Um para o motor e o outro para o relé. Vamos lá, galera. Esses dois aqui, ó, esse positivo e esse negativo, o que é a sacada? Muita gente instala isso aqui de uma maneira mais fácil. A pessoa pega um positivo, joga aqui. Normalmente, eu coloco aqui um pós-chave que o positivo, que aqui, ó, eu liguei ele aqui, ó. Aqui está as conexões da moto, certo? Se você reparar, você vai ver que tem um fio preto aqui. Esse fio preto, ele é um positivo pós-chave. Ele só vai chegar energia nele aqui quando você girar a chave. Aí chega energia aqui. Então, quer dizer, o motorzinho não vai funcionar se a chave estiver desligada, lógico. Então, ele é pós-chave. Ou seja, eu liguei aqui, a energia chegou aqui, passou por esse fio, que subiu aqui e saiu aqui, ó. É o mesmo positivo. Aí ele veio, passou no botão, você deu o contato, né? Vai ligar no mesmo fio, ele vai sair. Vai sair aqui no mesmo local que ele entrou, aqui, ó. Entra aqui e sai aqui. Só que sai de outra cor. Ele veio, 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 veio. Positivo aqui, ó. Entrou positivo, amarelinha, tá vendo? Então, esse amarelinha aqui, é esse fio que tá aqui e é esse fio que tá aqui. Positivo, certo? Matamos o positivo. O que a galera faz aqui agora com o negativo? Muita gente liga o negativo nesse fio aqui do neutro. Isso aqui fica desse naipe aqui, ó. Fiozinho do neutro, tá? Então, muita gente vem cá e só liga, que é esse mesmo aqui, ó, o negativo, tá? Já tá até aqui pronto pra me ligar pra vocês verem. Aí a moto só vai funcionar quando tiver em neutro, tá? Então, se ela tiver engatada, você pode apertar aqui à vontade, que ela não vai funcionar quando ela tiver engatada. Só quando tiver em neutro, tá? Porém, o que que eu fiz? Eu fiz isso aqui, mano. Eu quero que ela funcione não só em neutro. Quero que ela funcione em qualquer marcha. Porque pode parecer frescura, mas vai que você tá lá no sinal, esperando o sinal abrir. Aí você vai arrancar a moto, a moto apaga. Você tem que voltar pro neutro, dar partida na moto pro primeiro e sair. Então, isso causa um transtorno. Pode causar acidente, uma série de coisas. O que que eu fiz? Eu comprei esse manicô da 160. Coloquei essa regulagem aqui. Um dos motivos também dessa regulagem é o grau. Pra quem gosta de grau aí, sabe que essa regulagem aqui é muito importante. Pra gente dar uns grauzinhos. É bom tá sempre regulando a embreagem pra ficar no ponto legal. Então, já é uma melhoria só de ter esse manicô. Porque o manicô original da Pop não tem essa regulagem aqui. A regulagem é só embaixo, mano. É só aqui, ó. Então, você tem que usar a ferramenta. Agora, aqui, tá na mão. Você regula a hora que você quiser. Então, eu coloquei o sensorzinho. Comprei o sensor ali. Ele tá lá dentro, lá o sensorzinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, enfim. Eu tirei o negativo daqui, ó. Liguei o negativo aqui. Então, o mesmo negativo que tá aqui. Que é esse fiozinho aqui que a gente precisa de ligar no relé aqui, ó. Que eu ia tirar do neutro. Se eu ligar ele aqui no neutro, ó. Olha lá. Só pra vocês verem, ó. Se eu ligar ele no neutro, ó. A luz do neutro tá ali, né. Aí, eu tirei do neutro. Só que, essa luz aqui, é o negativo que tá ligado lá também. Aqui, ó. Ele tem uma ponte aqui, ó. Tá vendo? Negativo. Ele tá ligado aqui também. Então, eu liguei esse e esse aqui, ó. Só que, quando eu apertar. Olha aí. Eu apertar a embreagem, ela vai acender o neutro. Olha lá. Ó. Toda vez que eu apertar a embreagem, ela vai acender o neutro. Mano, isso aqui foi difícil demais de descobrir. Tipo assim, não é uma coisa difícil. Depois que descobre, é fácil. Mas, olha aqui pra você ver, ó. Então, mano. Eu precisava de fazer esse acionamento funcionar. Jugar um negativo pra cá, pra esse fio. E precisava de tirar um negativo do neutro também. Porque, senão, mesmo quando ela estivesse neutro, eu ia ter que estar apertando a embreagem aqui. Então, mano. É um bagulho muito louco. Difícil até de explicar pra vocês. Mas, pra quem tá tentando fazer a partida elétrica funcionar aqui e no neutro. Esse vídeo vai ser muito legal. Porque eu vou revelar pra vocês o segredo. Porque o que acontece? Quando eu pegava o neutro de lá e ia jogar aqui, ó. Ele acabava retornando e acendendo a luz no painel. Então, ele fazia uma ponte. Entendeu? Tem dois fios, ó. Esse fio aqui, que vem da manete. E esse fio aqui, que vem da luz. Da luz do neutro. Então, tem dois neutros ligados. Esses dois neutros ficavam acendendo a luz. Aí que veio o segredo. Aí, agora que entra esse cara aqui, galera. Tá vendo? Esse cara aqui, que é o mais difícil de descobrir foi que essa peça aqui existia no mundo. Eu não sabia que existia uma peça dessa no mundo. O que que essa peça faz? Só pra vocês entenderem. É muito louco isso aqui, ó. A energia, ela entra aqui, ó. Porém, ela só entra de um lado. Ela não retorna. Entendeu? Se eu ligar um fio aqui e uma luz aqui, ela vai acender. Se eu virar o contrário, a luz não acende. Então, essa pecinha preta aqui, ela bloqueia a energia de retornar. Muito louco, né? Chega aí pra vocês verem. Então, galera. Essa peça aqui, eu vou ligar ela aqui, ó. Vou desligar a luz do neutro. Luzinha do neutro. Né? Nós vamos encaixar essa peça aqui. Encaixar no neutro. Chega pertinho aqui pra vocês verem. Bem pertinho. Só pra vocês verem. Depois eu vou fazer uma solda, tá? Mas só pra vocês entenderem. Aqui, ó. A peça tá aqui. E eu vou ligar o negativo nela aqui, ó. Vou ligar o negativo aqui, ó. Aqui, galera. Agora, então, tá ligado na luz do neutro. E eu peguei a outra beiradinha aqui, ó. Agora, só pra vocês verem, ó. Tá aí a luz do neutro. Vou tirar aqui, ó. Colocar a primeira, né? Olha lá. E aqui, ó. Pronto, aí, ó. Apertei a embreagem. E não levou energia pra luz. Por quê? Porque a energia, ela viria daqui e entraria na luz. Essa energia aqui, ó. Essa energia desse sensor, ela viria e entraria aqui e acenderia a luz. Então, esse negócio aqui tá bloqueando de passar energia. Entendeu, mano? É um bagulho muito louco, velho. Mas, mano. Então, é um negócio que parece que é simples, mas foi muito difícil. Essa peça aqui, ela chama diodo. Então, esse diodo aqui, ele já existe nas motos, tá? Essa peça aqui já existe nas motos. Porém, se você for comprar de moto, você vai pagar aí uns R$40,00. No mercado livre, um paralelo R$40,00. Diodo. De R$160,00. De qualquer outra moto. Se você for comprar na Honda, R$300,00. Eu olhei lá na Honda. O que que eu fiz? Eu comprei isso aqui numa elétrica de carro. Uma elétrica de carro, mano. Então, você tira o print aí, mano. Tira o print aí dessa pecinha aí, ó. Deixa eu tirar o fiozinho aqui até pra vocês verem aqui, ó. Tira o print dessa pecinha aí. E vai numa elétrica de carro, mano. Sabe quanto que eu paguei nisso aqui? R$6,00. É muito barato isso aqui, mano. Na Honda é R$300,00. E na loja de alta elétrica de carro, R$6,00. Então, isso aqui que fez a energia não retornar pra aquela luz ali. Entendeu? Então, agora nós vamos ter partida. Tanto quando ela estiver em neutro, quanto ela estiver engatada. Vou funcionar aqui pra vocês verem. Vamos lá, então. No neutro. Partida normal. Filé. Vamos desligar. Vamos ligar de novo. Coloquei marcha. Ó. Não funciona. Mas agora... Agora aqui, ó. Vou apertar a embreagem. E vou dar a partida. Ela tá engatada. E tá dando contato de qualquer forma. Ó. Engatada. Aí, ó. Então, ela deu partida engatada. Tá engatada, ó. Vou soltar aqui a moto anda. Certo? Voltei pro neutro. Então, ela vai dar partida, mano. De qualquer forma. Tanto no neutro, quanto com marcha. De qualquer forma. Ela agora tá dando partida. Graças a essa pecinha milagrosa aqui, mano. Muito louco. Isso aqui já sai original nas motos. Por exemplo, 160. Toda moto de partida elétrica já sai. Porém, difícil de encontrar essa peça. E eu liguei em algumas lojas aqui. Nem os vendedores tava sabendo que peça era essa. Nem mecânico tava sabendo, pra te falar a verdade. Liguei no amigo meu ver se ele tinha. E ele nem sabia que peça era essa. Então, é um negócio muito louco. Agora, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os cabos tudo certinho, mano. Passar tudo nos lugares. Isolar tudo. Passar uma fita de alta fusão aqui. Colocar uma borracha. Vou vedar isso aqui bem. Vou fazer um isolamento aqui embaixo. Aqui também. Vou isolar tudo certinho. Deixar perfeito. E outra coisa também. Eu tive que trocar a bateria, galera. Eu tive que colocar essa bateria aqui. Porque como ela ficou muito tempo parada. Ela descarregou a bateria. E a bateria dela era original. Essa moto é 2018. A bateria era original. Então, eu preferi trocar do que dar uma carga. Porque se eu tivesse dado uma carga. Como essa moto também fica muito parada. Eu não ando muito nela. A gente vai andar mais de vez em quando. Aí a bateria ia descarregar de novo. Filipe colocar uma nova. Os haters vão me falar que essa marca não é boa. Mas é a que tinha. Sobre a bateria, galera. Essa bateria aqui é uma bateria de 6A. A original dessa moto é 4A. 160 também. Eu acho que 4 ou 5. Não sei. Mas essa aqui é de 6A. Então, essa foi a bateria de amperagem mais forte que eu achei aqui na minha cidade. Custou 120 reais. Eu achei até barato. Pela amperagem. Porque ela é de 6A. Então, mano. Para isso aqui descarregar, irmão. Vai ser muito difícil, mano. Olha. Olha que da hora, mano. Aí já instalei aqui, ó. O reforço do chassi, tá? Quem quiser comprar o reforço, eu vou estar deixando a descrição também. O reforço do chassi. Já instalei tudo certinho. Então, mano. De parte. De motor. Parte de motor está tudo pronto. Aqui, ó. Essa parte aqui está instalada. Está tudo certinho. O reforço está aí. Vamos montar aí. Acabar de isolar tudo. E montar isso aí. Para nós ver o que vai dar. Então, vamos lá. Para nós ver o que vai dar.